Nação, saudações do Brunegas, nesse vídeo eu quero falar com você aqui um assunto que está deixando torcedores do Flamengo muito chateados. Tem torcedores chorando com essa situação. Vou falar também do técnico Jorge Sampaoli que foi multado e suspenso pela Comembol. Vou falar aí uma ótima notícia também no meio desse caos aí que o Flamengo conseguiu renovar três ótimos contratos. Ou seja, vou manter você, é claro, informado com tudo que está acontecendo com o nosso meio. Antes, quero só pedir você rapidinho, que ainda não é inscrito no canal, Flamengo que se inscreve. Deixa o teu like, ativa o sininho, na opção todas, porque eu, Biden, estou chegando com... Cheio. Lotado. Papoçado. Transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão. E se é informação, bate dez aqui do Mengão, bora bater, bora Flamengo, bora falar de Flamengo, que é o que eu mais gosto do nosso Mengão. Querido, 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 gostosão, malvadão, deliciosão, nosso amor, galera. Vou começar falando aí devido a esse amor. Estão desolados com essa situação dos valores dos ingressos para a final da Copa do Brasil, primeiro confronto contra o São Paulo, domingo, dia 17. O Flamengo colocou o valor dos ingressos a quatrocentos a quatro mil e quinhentos reais. O Procon entrou em ação. Notificou o Flamengo. E na resposta do Flamengo lá no Procon foi... Que nada. É procura e demanda. É normal do negócio. Não é normal. Desculpa, cara. Não é normal. Primeira coisa que eu quero dizer pra você é que eu não tenho nada contra quem tem condições de pagar quatro mil e quinhentos reais. Até porque quem tem essa condição, Deus abençoou que ela tivesse. Ou o avô dela trabalhou, que passou pro pai, que passou pro filho, a elite. Porque geralmente a elite, não é ela que me uniu, já vem de antepassados. Nada contra. A própria Bíblia diz que nós devemos comer e beber o melhor dessa terra. Só que existe pessoas que ainda não ganhou essa grana toda. Não tem essa grana toda. E tem torcedores do Flamengo que estão em todos os jogos do Flamengo com sol, com chuva. Assistindo Flamengo e Mangu, Flamengo e Fulburguense, Flamengo e Macaé. Flamengo e Volta Redonda no calor danado. Tirando de dentro de casa pra acompanhar o Flamengo. E agora, resta-se ainda 10 mil lugares, 10 mil ingressos pra vender pra final. Gente, a gente tá falando de uma final. Tem jogo no Maracanã que é Flamengo e Goiás, com todo respeito, Goiás. Flamengo e Coritiba os ingressos esgotam assim, ó, com 48 horas. O Flamengo ainda não esgotou ingressos pra uma final. Tem quase 10 dias vendendo ingressos e ainda não esgotou, tem mais de 10 mil lugares. Por quê? Porque já acabou o plano sócio-torcedor. E nenhum torcedor do Flamengo tem condições de pagar os 10 mil ingressos que sobrou, que custa entre 1.200 a 4.500 reais. E a diretoria do Flamengo não tem coragem e minha público fala, eu errei, nós erramos. Vamos agora tentar refazer uma situação pra não deixar esse torcedor que ajuda a gente um ano inteiro fora da final. Cara, é muito triste isso. É muito triste. Imagine só você falar assim, esse ano eu vou assistir todos os jogos do Flamengo em casa. Aí você conversa com a sua esposa, conversa com a sua família, tira um pouco daqui, tira um pouco dali e vai. Flamengo e Bangu, Flamengo e Proluguês, Flamengo e Goiás, Flamengo e Curitiba, chuva, sol, calor, vento, tudo. E daí quando chega na hora da cereja do bolo, você não pode vir com essa diretoria do Flamengo, mercenária, capitalista, playboy, com a hora de viver essa 4.500 reais, mano. vou até respirar aqui, cara, porque não encaixa na minha mente, não. Não encaixa na minha mente. Não encaixa na minha mente, velho. É um absurdo uma coisa dessas. É um absurdo uma coisa dessas. Vamos andar de assunto, vou falar aí de um torneio, né, que o Chivas, Colo-Cola e Flamengo podem participar, já na pré-temporada, porque o Mercado Livre, que é um dos patrocinadores, tanto do Flamengo quanto do Colo-Cola, o Chivas, está querendo promover esse torneio para promover também a sua marca. Eu acho muito importante essas coisas, né, esses intercâmbios. acho bem bacana, desde que não atrapalhe o início do trabalho da temporada do Flamengo, né? Porque já bastasse o ano do Flamengo 2023, que foi atrapalhado por uma série de situações e o ano da gente está ganhando e colhendo os futuros agora, perdendo tudo. Então, eu sou a favor, desde que não prejudique a pré-temporada do Flamengo. Vou trazer uma boa notícia aqui agora, vou falar aqui do Flamengo renovou com a Brasilain, em contrato com a Brasilain, a Brasilain, para quem não sabe, ela é uma empresa licenciada do Flamengo, ela faz camisas do Flamengo, shorts, calção, enfim, vários produtos do Flamengo licenciados pelo clube. Não tem o preço de uma camisa original, da tiras e tal, mas são produtos bem legais, produtos licenciados do Flamengo. Se você não conhece, eu peço a você, que você procure aí a Brasilain, porque a Brasilain tem vários produtos do Flamengo bem interessantes, vários produtos bem top aí, que você vai gostar demais. E licenciados pelo Flamengo, o Flamengo renovou com ela, daí o Flamengo vai ganhar no mínimo de 10 milhões e 800 mil, para aí o Flamengo ganha mesmo 12%. Ou seja, se em um ano, o arrecadado não der 10 milhões e 800, eles são obrigados a pagar o Flamengo 10 milhões e 800. Mas vamos supor que no ano deu 300 milhões para ela, o Flamengo tem 12%, daí o Flamengo vai ganhar 36 milhões, muito mais que os 10,800. O 10,800 é o valor mínimo. Então, um ótimo negócio aí para o Flamengo. Outro ótimo negócio do Flamengo foi o contrato com a T, que o Flamengo renovou. Agora o Flamengo vai ganhar 7 milhões anuais com a T, e também com a Ambev, 6,5, 6,5 milhões com a Ambev. Para encerrar, mas já quero pedir você para deixar o teu like, o técnico Jorge Sampaoli, ele foi punido pela Comeibol, tomou suspensão aí de uma partida e multa de 100 mil reais, devido aos acontecimentos naquele jogo, onde o Flamengo foi desclassificado contra o Olímpico. Beleza? Então, beijo. Fica com Deus. Inscreve no canal. Deixe o teu like. Não se esqueça do principal. Menosho! Mas Deus... Deus é mais. Não se esqueça do principal. Obrigado.